A nossa federação é composta por estados endividados e municípios falidos. Em contrapartida, temos a União com quase 66% de tudo que se arrecada no país. Para discutir essa situação, foi criada a Comissão do Pacto Federativo e com o líder André Moura está a responsabilidade de apresentar uma solução para o impasse. Entendemos que é injusto. Nós precisamos fazer com que o Pacto Federativo verdadeiramente atenda o que prevê a Constituição. Que ele possa ser um Pacto Federativo harmônico, mas que dê a independência necessária entre os 300 federados, municípios, estados e união. E essa independência hoje não existe. Hoje os municípios vivem basicamente na dependência dos estados e da união e os estados consequentemente na dependência da união. A revisão do Pacto Federativo envolve temas como a reforma política e principalmente a reforma tributária. A intenção é que a redistribuição da arrecadação possa levar qualidade de vida para todos os municípios do país.